E aí você, o que você fazia em Portugal? Em Portugal, eu trabalhava na fábrica de bacalhau. Eu sei tudo sobre o processo de bacalhau. Então, era o que eu sabia fazer. Fábrica de bacalhau. Bacalhau não é um peixe. Então, você trabalha no lugar que desde que chega dos navios, dos barcos, até aonde? Até sair para o mercado? Geralmente, nas fábricas, a maioria vem congelado. Vem dentro de caixas, caixas mesmo de papelão. Então, você pega eles e coloca num tanque com água quente para correr o dia todo. Fica a noite toda escorrendo para descongelar. Aí você abre o bacalhau. Tem todo um processo. Aí você depois salga o bacalhau. Depois você deixa ele apurando lá nos locos onde fica, nas câmaras frias. E depois tem os meses que ele fica lá e depois você tira. Aí a gente coloca dentro de uns fornos para ele secar. E depois disso tem o embalamento para você vender. Tem o local das embalagens e tudo. Só que isso numa escala bem grande. Muitos. Escala enorme. Onde eu morava, que era em Aveiro, era o local do bacalhau. Tinha mais de 50 fábricas, uma do lado da outra. Entendeu? Então, aquilo onde eu morava era o consumo. E a, como se diz, a indústria mais forte lá era o bacalhau, no caso. O almoço. E aí Obrigado.